Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispenso a leitura dada da reunião anterior, a considerar aprovada e solicito a subscrição. Esta reunião destina-se a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O FIS do senhor Bilac Pinto, secretário de Estado de Governo, da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações ao requerimento número 1760, barra 2019, 10, 10, 2019. O FIS do senhor secretário de Estado de Governo, Bilac Pinto, prestando informações relativas ao requerimento 1761, de 10, 10, 2019. O FIS do senhor secretário de Estado de Governo, deputado Bilac Pinto, prestando informações relativas ao requerimento 1762, barra 2019. O FIS do senhor secretário de Governo, deputado Bilac Pinto, prestando informações relativas ao requerimento número 1763. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento dos deputados Coronel Henrique, deputado Betinho Pinto Coelho, e esse deputado que vos fala. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhada da bancada de senadores e deputados federais do Estado de Minas Gerais e a comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, pedindo providências para a NDCD junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, para que mantém as atuais regras da resolução 482, barra 2012, da ANEL, evitando a taxação exagerada em discussão naquele órgão sobre os empreendimentos de micro e mini geração de energia elétrica solar fotovoltaica. Em discussão, eu queria, deputado Betinho, deputado Coronel Henrique, falar que já estive na semana passada lá em Brasília, estive pessoalmente na ANEL com o doutor Henrique, o doutor Rodrigo Limpe, inclusive vai fazer uma audiência em Montes Claros, vai marcar amanhã, deve ser no início da segunda quinzena deste mês de novembro, e onde é que nós vamos debater a 482, porque, com toda tranquilidade, a gente fala que no país hoje, uma das proposições de geração de emprego é a questão da energia solar fotovoltaica. Nesse ano, de 2018 e 2019, deputado Betinho, já foram criadas mais de 20 mil vagas de empregos diretos, fora os indiretos. E, coronel Henrique, foram já criadas mais de 12 mil empresas pequenas e médias também de energia solar. Então, realmente, é uma tecnologia que está crescendo, que está avançando e não justifica ter uma taxação de até 60% dessa energia. Então, para que a ANEL possa ter essa sensibilidade, através também da Câmara dos Deputados, da Comissão de Minas e Energia dos Deputados e também com os senadores. Já estive pessoalmente com o senador Anastasia, já estive pessoalmente com o senador Ricardo Carlos Viana e também com o senador Rodrigo Pacheco. Todos estão sensíveis a essa matéria. Eu tenho certeza que a ANEL, que vai ter agora, dia 7, essa reunião para tratar desse assunto, ela pode ter sensibilidade para que, realmente, essa taxação não seja a esses níveis. Então, realmente, a gente sabe da pressão das distribuidoras, são 50 distribuidoras no país, mas que elas possam ter a sensibilidade e, realmente, a ANEL fazer uma coisa justa, principalmente para atender o cidadão, que é a pessoa que é mais interessada. Em votação, os deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares Coronel Henrique e deputado Bertinho Pinto Coelho, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.